Isso não será lendado. E o vizinho Robinho nunca jogou com nós. É. Mas a mãe Regina não vende anexo. Ai, mãe do Clayton, saiba perder. Foi. Vamos lá, mais dois, Cleitinho. Aff, eu compro. Coração, Claudinho. Eu não tenho. Foi. Mais quatro, mãe do Clayton. Cleitinho, me dá um retorno. Mas eu não tenho. Retorno. Eu não fiz que retorno. Obrigada, mais quatro, Regina. Ai, Robinho, retorno e se inscreve no canal. Foi. Foi. Bloqueio. Bloqueio, Cleitinho e Claudinho. Regras da ONU chinela. Foi. O bloqueio continua. Mais dois. Mais quatro. Mais quatro. Mais quatro. Mais quatro. Um duelo de uno depois. É. Ninguém ganha. Ninguém ganha. E ninguém entende o que aconteceu. Não é? Ai, emo.